A Leide tinha seis anos na época, né, do acidente. E naquela época, as crianças saíam para o colégio depois dos sete anos. E, a não ser que fosse particular, né. E parece que alguma coisa já me dizia que ia acontecer algo muito ruim. Que eu queria curtir ela o máximo, sabe. E eu falava, não, não vou por ela. O vizinho falava pra mim, você tinha que por essa menina no colégio, ela é muito inteligente. Eu falava, não, só vou por ela quando ela fizer sete, porque eu quero curtir ela mais. Ela era uma menina muito alegre, ela gostava de viajar, gostava de passear, outro. Estava em um lugar que eu já nunca fui pela mutirama. Hoje a pecuária, tudo gentil lá. Hoje, até os seus bisnetas são considerados vítimas ou não reconhecidos não? Porque até a terceira geração são suas netas, né. Sim. Não, mas nem as minhas netas são acompanhadas não, não, não é. Minha filha já é do grupo 3, ela recebe só atenção no governo federal. Ela não tem os benefícios que nós temos na fundação, ela não tem. Era quando tinha remédio, a medicação, carro pra buscar em casa, carro pra levar, fazer exame. Nada disso é um direito, dentista. Agora que a única coisa que nós temos lá é os médicos, são ótimos os médicos, a equipe de México que tem lá. E os caras que vem buscar em casa, quando já precisa. Remédio você precisa comprar com o dinheiro das pessoas? Sim. Aí como não dá, a gente quer sem. Hoje a senhora está sem remédio? Hoje eu teria que tomar 6 medicações de uso contínuo. Eu só estou com 2. E quais são as consequências disso? Não sei. E os efeitos colaterais, você tem sufrido pela falta desses remédios? Tem. E o que os médicos falam? Eles perguntam se você quer comprar? O que eles fazem? Fala, tem um cardiologista mesmo, ele fala o seguinte. Que é um investimento que a gente faz, que está fazendo pra gente. Mas como você não tem condições? Como você vai investir em você? Não é? Não tem como. Luiz. Como que a senhora sobreviveu até hoje? Esses 30 anos? Depois de ter passado todo o processo de descontaminação. Depois de ter sua filha levada para a honra da senhora. depois de ter sabendo que ela faleceu. Aí depois de passar todos esses problemas de tentar recuperar o conhecimento do Estado. E agora sem remédio. Como que a senhora sobreviveu e sobreviveu? Milagre de Deus. Milagre de Deus. É muita força que a lei de me dá. Às vezes eu estou com aquele astral lá no fundo do poço. Aí de repente eu lembro assim. Eu penso, peraí. Como se eu desce uma estrala assim pra mim. Eu me levanto e vou procurar uma coisa pra fazer. E eu penso, Deus está comigo. E ela está segurando minhas mãos. Eu vou em frente. Eu vou franquejar. Tchau.